Salve guys, beleza? Aqui tá falando, é o Max, trazer mais um vídeo pra vocês e dessa vez, guys, estou trazendo aqui um celular tão poderoso que, tipo, eu nunca imaginei que isso aí é com eles em mãos, lembrando que esse aqui não é meu, celular de, infelizmente não é meu, né, é do meu pai, mas pedi permissão pra me tá fazendo umas primeiras impressões, até mesmo um unboxing desse celular maravilhoso. Vocês podem ver que ainda tem aqui umas caixas de alguns celulares, como K52, Motorola e o Redmi Note 8. E, pessoal, o celular aqui tá sendo gravado por um Xiaomi também, que no caso é o Redmi Note 8, que vai tá aqui na descrição pra você adquirir o seu já aqui no Brasil, bem mais barato e ainda melhor. Pessoal, esse celular aqui que eu tenho é o Poco M4 Pro 5G, 6GB de RAM e 128GB de memória. Pessoal, esse produtinho foi importado, comprado de fora do Brasil e foi taxado, mas, pessoal, aqui na descrição vai estar esses links de celulares, mas sem taxa, você não corre risco de taxa alguma, tá bom? Então, deixei o M4 Pro, o Redmi Note 8 e vários outros celulares, beleza? Sem contar que o link que eu deixei aí embaixo sobre o Poco M4 Pro, ele contém o carregamento de 33 fotos, carregando em alguns minutos, no máximo 40 minutos. Então, vai fazer tempo aí, adquire já o seu. Pessoal, de fato, o celular aqui é muito poderoso, não só pela questão da ruim, tá bom? E da sua questão também de memória, processador, que é o MediaTek e, senhores, esse celular aqui veio bastante protegido. Ele contém 90 Hz na tela dele, não é CT20, mas 90 já é um Hz bastante bacana, tá bom? Deveria ser CT20, deveria, mas o Xiaomi aí não contribuiu, tá? Ah, pessoal, caso vocês queiram que esteja curioso, ele foi taxado em 147 reais, mais ou menos. E, senhores, esse produtinho, ele é 5G, tá bom? Ele veio bastante protegido aqui, gostei até dessa questão. E essa capa aqui, ela é linda demais. Eu gostei demais. Ela até que é melhor que a do Redmi Note 8. Eu gostei da capinha, eu gosto de colecionar tudinho. E eu tenho aqui essas capinhas que eu tenho aqui, ó, propaganda aqui do CR7. E, pessoal, eu estou tendo 5G, a atividade dele vai melhorando ainda a sua conexão, estou mandando ela ainda mais rápida. E eu, como experiência de Xiaomi Redmi Note 8, eu gostei demais da experiência de 5G Wi-Fi. E, senhores, eu vou abrir aqui, que eu não sei... Mano, é lisa, lisa, abre brincando. Olha, mano, essa caixa aqui vai fazer... vai deixar um luxo aqui. E abriu brincando. Agora que está travando. Não sei por que. Agora. Essa caixa é meio pesadinha. Ela é até mais pesada aqui do meu celular. Eu vou estar comparando, tá? Porque são produtos de mesma marca. Mas são celulares diferentes com especificações diferentes. Pessoal, eu acho que é 33 watts também esse carregador desse celular. Não sei te dizer, mas a gente vai ver já já. Sei lá, que eu estou vendo aqui. Meu Deus, está muito lindo. E, pessoal, eu estou aqui pela BC aqui. Aqui tem um pino do M4 Pro. Aqui tem um... Olha, vem aqui. Como sempre, né? Deixa eu mostrar para vocês... Vem o adesivo. Que eu acho que vou roubar esse adesivo para mim. Deixa eu ver se está pegando a câmera bonitinho. Porque eu fiz umas gambiarra aqui. Para estar segurando o celular. Para estar gravando bacana. E, talvez, eu roube para mim isso aqui. Tá. Temos aqui um manual que a gente não lê. Mais manual. Mais manual. E capa. Pessoal, a capa LED de silicone. Vou abrir aqui. Mano, não sei. Acho que eu estou babando o ovo da Xiaomi. Não sei. Não é porque. É doidecer. Eu amo Xiaomi. E, pessoal, a capinha de silicone, tá bom? Ela é muito boa. Eu utilizava bastante. Até utilizo uma aqui no meu próprio celular. Até hoje. Eu não troquei. Porque veio de graça. Tudo que é de graça é bom. E temos aqui. O lindo. Deixa eu ver se eu consegue comprar mais alguma coisa. E está aqui. Certeza. É 33 watts, pessoal. Carregador. Esse celular a gente vai te deixar por último. É 33 watts. Carrega rápido. Não sei se é 33 watts. Não sei como que se fala. É 33. Vocês podem ver aí. Não sei se vai focar. Carrega. Carregamento turbo. Mais que turbo. Carrega mais rápido que. É mais rápido. Carregamento é mais rápido que a velocidade do flash. E, pessoal. A entrada. Ela é tipo C. Que já é da nova geração de celular, tá bom? E permite o carregamento mais rápido. Olha aí, ó. Tipo C tudinho. E, senhor, isso aqui vai ficar um pouco de lado. Porque as especificações desse tipo a gente já sabe. Carregamento em 30 a 40 minutos. Um celular de 5.000 miliamperes. Um... Um... MediaTek de 810. E temos aqui um 5G. Carregador 33 watts. 90 hertz. E... 50 megapixel na câmera. Pessoal. Tipo, é um celular imenso. Não sei se... Tipo, vou comparar o tamanho de ambos os celulares. Só para a gente ter uma noção de quão grande ele é. Que eu vou comparar ao lado. O Redmi Note 8. E o Poco. Beleza? E eu... E pessoal, olha a costa do cara. Isso aqui... Isso é louco. Isso aqui é o irmão do meio. Do... 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 Do Redmi Note 8, cara. Esse celular aqui é muito lindo. Até tentei pedir ele para mim, né? Mas... Vocês sabem como é que é. E... Eu vou ligar ele aqui agora. Cara, esse celular está muito lindo. Olha só. Esse celular lindo. Temos aqui... Deixa eu ver. Uma câmera de 50 megapixels. Eu espero que esteja pegando aí tudinho. Temos aqui, ó. Câmera de 50 megapixels bem aqui. Que é essa aqui. Temos uma câmera inteligente aqui, tá bom? Que eu chamo de... Eu que chamo de... Eu chamo de câmera inteligente, lógico. Que é artificial. Temos o flash. Temos mais outras câmeras aqui também. E pessoal. Temos aqui o MIUI 12.5. O 12.5 é que já está nos novos celulares, tá bom? Que no caso também está disponível no Redmi Note 8. Pessoal, está aqui em Português Brasil. Bonitinho. Deixa eu citar para diminuir o brilho aqui. Não dá. É... Português Brasil. Ele é a versão global, lógico. Não sei falar chinês. Então... É a versão global. Eu peguei. Brasil. Eu só não lembro o nome do Wi-Fi. Eu vou pedir. Concordo. Eu não sei o que está escrito, mas eu concordo. E esse aqui, procurando. A gente não tem um chip ainda. Tem meu Wi-Fi aqui que... Eu não lembro. Não. Parece que eu lembro. Espera aí. Só você não está compreendo. Vai que eu venho daqui da U.V. E tem um 5G aqui, né? Pensar como eu disse. É um Wi-Fi mais rápido. Eu indico demais porque assisto vídeos de 1080p, jogos, carrega vídeo extremamente rápido. A qualidade é absurda. Eu não vou colocar senha, né? Digital, porque eu sou ela, lembro. E pessoal, acredito, eu acredito que a digital esteja aqui dentro. Agora só vê. Tá. Vou colocar um padrão, né? De uma senha. É... Tem essa questão aqui que a gente vai ter que ver. Entendo. Vou colocar um M aqui. Só pra gente ver como é que é. Um... Onde é digital. Eu não achei. Aqui na... Atrás. A Thay do lado. É uma digital boa. Puxi. Pra voltar um pouquinho. O ano é nosso. Agora acertar. Pessoal, agora... É difícil de mexer, pessoal. Estar. Estar. Acertar. Vou fazer agora as suas concluídas. E pessoal, a bateria é 5 mil durando um dia todo. E pessoal, o mais legal aqui da Xiaomi é que eu acho que ela tem uma parceria, algum tipo de parceria com a Amazon. Porque já vem alguns dos aplicativos já instalados, como a Amazon Shopping. Então facilita já pra você ter que ficar baixando toda hora alguns apps aqui no celular da Xiaomi. Então ela já tipo, já traz já alguns apps instalados. Olha aqui, tá demorando um pouco aqui. Tá carregando já alguns apps, já que é a primeira vez que ele liga, tá bom? Aqui nas nossas mãos. E pessoal, já aqui ó, na parte do celular, temos aqui a senha. Vamos colocar um Mzinho aqui. A gente tá meio nervoso. Como eu disse, já tem uns apps já instalados, pessoal. Temos aqui os Google, os apps principais, né? O YouTube Music já tá instalado aqui também. Google One, Podcast, Google Play Livros, Music. Eu adoro esse app de música da Xiaomi. Porque, de fato, é um dos melhores que eu já usei. Não bobando ovo, mas de fato foi um dos melhores que eu já usei. Temos calculadora, gravador, que de fato também é muito bom. E um rádio FM, nunca utilizei. Então, nada a falar. Isso aqui é um leitor de QR Code. Mano, é útil demais, útil demais um leitor desse, tá bom? Porque você pode tacar, é... Lendo aí os negócios de Wi-Fi das pessoas descobrindo, né? Através de apenas um código de digitalizador de QR Code. E, pessoal, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Mais apps. Ah, o Facebook, né? WPS. E aí, eu descofio que seja sobre Wi-Fi também. Seria isso. Porque eu lembro de WPS e Wi-Fi. Me associar. Permitir. Não acredito que eu não seja. Eu não sei o que é isso aqui. Bora ver. Ah, tá. Sobre documentos. Ele tem o nome de WPS. É estranho, né? Tá. Mais apps. Bora de novo. Amazon TikTok. Amazon Shopping. Amazon. Amazon Music. E AliExpress. Beleza? Tá. Ah, jogos. Já tenho jogos instalados aqui. PUBG. Ah, o que eu senti falta aqui por enquanto, até agora, que eu não achei. Fazer questão de gravador de tela. Tem um gravador de áudio aqui, né? Eu não sei por que isso aqui não tá com gravador. Então, guys. O que faltou de fato aqui mesmo foi essa questão, eu acho. Temos aqui uma loja do Poco. Store. Tá, aqui a gente não vai muito vasculhar sobre isso. Questão de lojas. A gente vai ver o que é que tem de fato nessas primeiras impressões. Que a gente tá tendo aqui com o app. O app não. Com o celular. Tem uma questão editorial. Aquela parte chata. Deixa eu ver se eu consigo achar essa questão do gravador de tela. Porque se não tiver, talvez seja chato demais, tá bom? Tem o Mi Remote. Tem o Remote. Não sei como é que se fala. Tem a questão de controlar condicionado, televisão e entre outros. Vamos ver. Tem o My Video. Que é da própria app. Pessoal, eu não tô achando. Talvez esteja no modo função de gamer que tem no celular, beleza? Pessoal, vamos entrar aqui na configurações e ver como é que tá. Vamos testar a câmera depois, beleza? Tem um sininho de seguranças. Eu acho que é mais ou menos o mesmo. Tem um SOS de emergência, né? É mais ou menos o mesmo tipo de... O mesmo tipo de configurações do próprio Redmi Note 8, né? Economia de bateria. Se eu ativar, vai pra 19 horas quase 20. Outra economia, cerca de umas horas. E pessoal, eu indico demais você utilizar isso aqui, ó. Porque economiza demais. E você usa ainda mais tempo com o seu celular. E pessoal, o que tá faltando aqui pra gente é tá testando um joguinho, uma foto, um vídeo, tudinho. Isso você já vai conferir já nesse celular, beleza? E pessoal, essa aqui é a câmera, tá bom? Do Poco M3 Pro. Você pode tá vendo aí bonitinho. Esse aqui é ele nu e cru. Sem aquelas luzinhas que alguns YouTube usam pra tá melhorando a foto de um celular. Esse aqui é nu e cru, tá bom? Tô testando a câmera normal, de um X. Se eu for mexer aqui, ó. Você pode ver que a câmera tá bastante boa nessa questão aqui. Pra tá filmando uma outra tela de celular. Geralmente, alguns celulares já ficam estourados. Só de mirar na tela de outro, beleza? Vamos ver aqui, vamos ver aqui, o Poco M3X, desfoquei aqui, tá bom? Vamos ver, 2X, 1,8, 1,3X, 1X. É, beleza. Bom, desfoquei aqui também. E pessoal, essa é a câmera dele aqui, tá bom? E pessoal, sinceramente, eu gostei da câmera. Até porque não fiquei... Eita, até porque ela não deixa nada desagradável. Então, um videozinho aí sim com os amigos na rua, acho que sairia bem. Eu vou testar ela também, tá bom? Na rua, pra vocês estarem tendo a noção de como é. E pessoal, essa é a câmera aqui Pro também, tá? Não posso deixar de utilizar ela. Pra ser sincero, o Pro me agradou mais ainda. Esse aqui é 1X, tá bom? Eu tô tendo pra ficar no Plus aqui, aí desfoca. Tá, 2X já. Esse aqui já é o 2X. Agora, pra 3X. 3X. E mais. Bora ver se tem mais. E esse é 4X. Até continuou uma ótima performance. Não foi de... Pra tá mirando no celular. Bora. 5X. 6X. E ele mantém um ótimo resultado. Ele vai até a 6X, tá bom? Ele mantém um ótimo resultado. Gostei da câmera Pro. E agora, bora lá pra rua. Bom, galera. Eu testei essa câmera aí na rua. Esse vídeo aqui tá bem estabilizado. Gostei demais do que ele proporcionou. Mas essa questão de estabilizar algumas vezes vai ser devido a grade. E as proteções que contém nela, tá bom? Eu gravei ela pela segunda vez. Houve algumas quedas de estabilidade. Como eu disse. Devido às grades. Muitas coisas pra focar. E o treino foi focar no fundo ali. Como vocês podem ver. Mas era muita coisa que continha, beleza? E sem contar que eu tava muito perto em uma dessas coisas. Mas aqui ela falhou miseraravelmente na questão do cadeado. Eu não sei se era porque da questão da câmera Pro, tá bom? Caso fosse isso, eu peço desculpa. Mas tem um modo de você estar estabilizando ainda mais. Eu ensino isso para um próximo vídeo, tá bom? E aí, quem tá gostando da câmera do celular? Curtiu? E pessoal, eu testei a foto dele. Eu gostei demais, tá bom? Deixou uma claridade muito bacana. Dá pra poder ter uma foto muito bacana. Eu gostei do modo retrato, modo Pro. E pessoal, eu sei que você vai gostar demais. Esse tipo de câmera vai bater muito bem. No modo noturno e vocês com flash ainda vai ficar ainda melhor, tá bom? Mas de preferência eu diria para você bater em um local que tenha uma claridade. Para você puxar ainda mais a melhoria da foto. E pessoal, mudando um pouco a localização, eu baixei aqui já o PUBG e o Free Fire. Eu não baixei o Free Fire normal, eu baixei o mais pesado. No caso, o Free Fire Max, que tem uma performance maior. E pessoal, eu coloquei aqui ele em 90 Hz já, tá bom? E eu já mudei o tipo de tela dele já para 90 Hz. Não está em 60 Hz, tá bom? E pessoal, você vai ver aqui gravando no outro celular. Porque eu quero que você veja isso um pouco melhor. Eu acredito que isso vai conseguir transparecer. Porque eu tenho aqui o gravador de tela, né? Que eu descobri. E está por aqui, bem aqui o gravador de tela. E pessoal, você ainda tem essa opção aí. Graças a Deus que é muito útil. Acho que eu peço aqui, né? E pessoal, está baixando aqui esse negocinho aqui chato, bagarai. E a gente vai esperar coisa. Está utilizando 5G, então vou baixar bem rapidinho. Bom, galera, já está baixando aqui. É bem rapidinho mesmo com a gente sair da internet. E baixa bem rapidola. Bora ver como é que é. Eu já estou sentindo, eu acho, que a performance do celular saiu aqui. Porque tinha que sair para poder baixar os conteúdos. E tem 7 games aí que estão produzindo. Eu já estou fazendo patrocínio. É um bajai, vai. É uma empresa. E pessoal, isso aqui vai ser a minha primeira vez jogando nesse celular, beleza? E eu... Não sei como é que eu vou fazer para entrar. Play games, concordo. E bora ver como é que é, né, guys? O FPS dela, não sei se vai aparecer por aqui. Eu não sei se tem esse modo de colocar o FPS. Eu coloquei para entrar como um convidado, tá bom? Esse load aqui deve ser bastante demorado, não sei. Só lá... Só lá 4GB já talvez demore um pouco mais. Esse voo aqui, lembrando que ele é 6GB de RAM e 128GB de memória. Não quer dizer que ele vai vir por completo 128GB e chegar a vir por 120GB de memória ainda sobrando. Devido aos outros apps já instalados, tá bom? Ou seja, ele não é puro. Acho que isso seria o correto a se dizer. Ele tá tendo aqui um volume... Bora ver o volume dele, o máximo. Esse é o volume dele no máximo. No caso do game aqui, pode chegar a escutar uma música para você estar coisando ainda. Mas... Estar ainda mais alto. Por exemplo, meu subiu o Redmi Note 8, ele é muito alto mesmo. Imagina um desse daqui. Eu tô fazendo essas comparações, pessoal. Porque o Redmi Note 8, ele é um celular inferior a esse, beleza? Por isso, as comparações. Então, não percam a paciência. Ah, eu só faço comparações com o Redmi Note 8. Não é isso. Tô fazendo uma comparação com o celular inferior, que é mais barato. E que é da mesma linha. Mas inferior em alguns quesitos. Tá lembrando bastante esse download aqui, hein? Deve ser... Deve ser tipo uma iniciação do GTA V, que demora pra caramba. Load. Tá sendo esse que é o PUBG, né? Demora pra caramba isso do cara. Porque eu entrei... Não sei se é porque eu entrei como convidado. Tá aí, já tá chegando no 97, 98, 99. Tá. É uma enrolação, né, mano? Tá, já entrando aqui... Batalha. Quero ir logo pra batalha. Porque eu não tenho paciência pra ficar treinando. Eu gosto de chegar... Batalhando já. E perguntar como é que faz tal coisa. Porque eu não treinei. Tá procurando a partidinha. Bora ver qual é que é. E tomara que não demore, beleza? Tô jogando aqui no 5G. Lembrando que isso é melhorar bastante. Uma jogatina. Porque sem contar que eu estou bem próximo do roteador Wi-Fi. Pessoal, tô curtindo demais, tá? Eu não sei qual é que vai ser aqui do game. Da questão de gráfico. Até porque eu não mexi nessa parte. Às vezes... Ó, o gráfico tá bacana, tá? Mano, é outra sensação. Tô com o celular desse. Por exemplo, eu não tenho essa sensação que eu tô sentindo aqui. Tipo, essa sensação... Eu jogo esse PUBG no Redmi Note 8. Mas essa cara não é a mesma sensação que eu tô tendo aqui nesse celular. É uma sensação diferente. Não sei se é empolgação, sei lá. É bastante liso ali, ó. Pra você jogar seu Free Fire bacaninha também. Seu PUBG bacaninha também. Eu presumo que isso aqui são tudo bots. Agora, as configurações... É... Controles... Gráficos... Tem HD. Eu posso colocar no Ultra HD. Ultra HD. Eu acredito que tá no máximo. Tá tudo no alto, tá bom? Você pode escolher essas questões. Mas só que... Pra eu escolher ela, eu vou até acabar saindo do jogo de novo. E não é... É... A nossa... O nosso objetivo. Nosso objetivo é que tá sendo o joguinho aqui. O gráfico tá muito brabo. Eu não sei se vocês estão tendo a mesma sensação que eu. Espero que sim. Tento aproximar aqui pra vocês verem como é que tá. E... Bora ver. Já pode pular? Pode. A gente vai ter logo uma batalha logo disso. A gente tá experimentando isso aqui ao máximo. Esse vídeo aqui vai ser bastante longo, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês curtam demais. Então, vai deixando logo o seu like aí. E se inscreve no canal, ative o sino, compartilhe aí em todas as redes sociais. Lembrando que o link pra você comprar esses celulares Redmi Note 8 e Poco M4 Pro vai tá ainda em descrição já aqui no Brasil. Sem risco. Sem risco de ser baixado, beleza? Sem contar que chega ainda mais rápido. E pessoal, a sensação tá muito braba. Eu tô curtindo bastante mesmo. De coração. E pessoal... Hum... Tá muito colorido. E... Senhores... Tá lindo demais. Eu tô... Tá visualizando aqui, visualizando. Tomara que eu consiga batalhar com alguém. E pessoal, não sei. Eu espero que vocês estejam sentindo a mesma sensação que eu estou sentindo aqui, tá bom? Jogando esse game. Esse joguinho aqui. Mano, a gente até pediu esse celular aqui pra mim. E cara, dá pra vocês dar uns capa bacana no... No... No Fere e Fira aí, mano. Eu não achei ninguém. Dá uma amargada pro alto. Tá achando que vou até baixo. Tá achando que até vou ter que baixadinha nesse game. Recarrega bem aqui. Bom, guys. Eu acho que vocês já pegaram a sacada como é que é, né? Do game. E... Tem uma galerinha aqui. Eu pulei logo no início. Pensei que ia cair bastante gente aqui comigo. Mas não foi o que acabou acontecendo. Só testando aqui. Vou testar aqui. Pra ver como é que tá. Tá bonitão. Tá respondendo bastante rápido. E se você já ganha uma grande vantagem, tá bom? 90hz te dá uma grande vantagem no joguinho online aí. Pra você não tá se estressando bastante. Bom, já feito isso aí. Bora pro... Fere e Fira. Tá, guys. Eu não tô entendendo nada aqui. Coloquei como convidado. A gente tá tendo suas... Feticinhas aqui, beleza? Coloquei no Voterano pra ver como é que é. Vocês sabem que eu sou muito bom aqui. Não é todos que estão no mesmo nível que eu, tá bom? Então é pra pessoa que jogar esse game aqui comigo vai sofrer demais, beleza? Até porque o papai já é bronze. Bora ver qual é que é o papo aqui. Vocês já sabem meu nome. Agora, como é que eu te chame? Pode me chamar assim, desse jeito aí, ó. Cara, imagina o cara lá. O cara tá tirando qualquer coisa. Eu não sei se vai rolar, tipo, como... No treinamento, sei lá. Tô curtindo. O pessoal tá proporcionando. Eu não sei se é empolgação. E espero que não. Porque eu tô curtindo demais. Pessoal, esse touch aqui não atrapalha, tá bom? A nossa jogatina. E, pessoal, tá aqui, ó. Tá mais nítido. Em si, o Free Fire aí não é pesado, tá bom? Então dá pra você jogar no Ultra. Com tudo no Ultra. Até porque eu jogo no meu. Com tudo no Ultra também. Pra só esperar aqui. Começar a partidinha. Ai. Ai. Olha aqui. Baixa. Baixa, levanta. Baixa, levanta. Gente, eu vou tentar rapidão aqui. Como é que tá o game, tá bom? Eu não posso dizer que melhorou bastante. Até porque o gráfico do Free Fire aí não é tão pesado. Mas eu baixei o mais pesado de todos. Que é o Max. Que já é uma performance melhor. Um ambiente mais pesado. Tá bom? E... Bora ver qual é que é. Esperar que o pessoal cair. Pra gente tá massacrando todo mundo. Porque a gente é bom no game. A gente vai tá dando aqui uns capinhas. O pessoal tá caindo aqui tudinho? Bora cair também. Olha o ping do pai aqui, ó. Ping do pai. Roda liso. Sonho de todo gamer. Não, pô. Tá nesse FPS de 58, 54, 50. Por causa que o servidor do Free Fire não é aquelas coisas. A gente sabe disso. Mas se for, tipo, um servidor muito bom. Onde a internet funciona muito bem. Aceita muito bem a internet. Pode ficar até mais baixa. Quer isso? Capaz do cara ter tirado meu barrio. Ai! O cara é bom. O cara é bubônico. O cara é bubônico. O cara é bom, velho. O cara não é um cara que eu quero. Ele é um homem. Ele matou a gente. Me durou. Eu acredito que... Isso não foi suficiente pra mostrar a nossa habilidade. Bora testar mais uma vez aqui. Porque eu achei... Eu fiquei indignado, velho. Acho que tá bom, né? De partidinha, né, pessoal? Tá um vídeo bastante longo. Acho que uns 30 minutos. Mais ou menos. E, pessoal... Ele tá no 90 Hz. Pra vocês... Sendo aqui vocês como colocar. Se você ver nas configurações. Vai em tela. E... Eu coloquei no modo escuro. Caso vocês queiram também. E tem aqui. Taxa de atualização. 90 Hz. Logicamente que ele vai puxar mais energia. Ele vai te dar um desempenho melhor. Mas vai descarregar mais rápido. Eu vou mudar pro modo padrão, beleza? Que economia... Economiza ainda mais a bateria. E... Não... Acredito, pessoal. Que eu quis mostrar tudo pra vocês aqui. Caso... Tenha faltado algo. E... Esquilho nos comentários. Sem contar, pessoal, que tem NFC aqui. Pra quem não sabe. Me falaram que... Isso aqui... Você pode utilizar o seu celular como um cartão. Pagar como aproximação também, tá bom? Eu acredito que seja isso, tá? E... Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, pessoal. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sino. Compartilha. Em todas as redes sociais. E não se esqueça. Que o link pra você adquirir. Essa maravilhilda... Essa maravilhinda... Tá aí na descrição também. Tá aí o link também. Do Xiaomi Redmi Note 8. Que estão todos aqui no Brasil. Tá bom? Tenha uma boa noite. Um bom final de semana. E... Fique com Deus.